A CIDADE NO BRASIL É um dos únicos sítios do país onde ainda hoje se fabricam chocalhos. Manuel Cecílio é chocalheiro e explica como a profissão acabou por se enraizar nesta aldeia do Conselho de Tomar. Esta arte está aqui na Ceiceira há 80 anos. E eu já nasci dentro desta arte. Portanto, fui aprendendo com os mais velhos, na altura, e aqui estou agora. O meu pai veio do chão das maias da freguesia da Serra, viver aqui para a Ceiceira. E então foi desde essa altura que esta arte começou aqui a funcionar. E apesar de ter dedicado toda a vida ao fabrico deste acessório para o gado, cujos seus clientes eram maioritariamente pastores, o artesão reconhece que esta não é uma profissão em expansão. Esta é, na realidade, uma profissão condenada. É natural, dadas as circunstâncias em que vivemos, e toda esta evolução que a vida teve, há uma diminuição do consumo. E isso, é claro, nos tira também uma certa entusiasmo, porque são artes que vão desaparecendo. E está reduzida a duas ou três oficinas no país. E, claro, que não vejo que seja uma coisa em expansão. Mas, deixando os lamentos de parte, pedimos ao Sr. Cecílio, como costumam chamar-lhe, para nos levar à sua oficina e nos deixar ver e filmar o processo de fabrico de um chocaio. Ora vejam. E, claro, que não vejo que seja uma coisa. Não podemos ver tudo, pois o chocaio ainda precisava de ser revestido a barro, ou ir ao forno. Mas pedimos também ao artesão que nos explicasse a diferença entre chocas, chocalhos e campainhas. A choca é o chocalho. Chamam-lhe o chocalho à mesma, não é? Mas aí, as pessoas chamam-lhe muitos nomes. A gente tem o chocalho como números, número um, número dois, número três, número quatro. Outros consideram-nos por... Depois já temos a guiseira, a meia-scalhota, a escalhota. As pessoas aplicam quase estes nomes antigos, mas nós trabalhamos por números, mas já sabemos o que é que eles querem dizer com esses nomes que aplicam. A campainha é diferente do chocalho. O chocalho é mais artesanal, porque tem a ser tudo moldado à mão. E a campainha também não quer dizer que não seja artesanal, porque a fundição é artesanal. Agora existem as fundições tecnicamente evoluídas. O artesanato não poderia competir com essas técnicas que agora existem. Pode parecer fácil, mas não é. Cada chocalho tem o seu feitio e a sua afinação. Está a ver o som? Agora vou explicar o som deste, que não conseguimos, porque foi de uma costura. Agora, este. É aqui que dá o segredo. É aqui e aqui. É a asa, o céu e o ter no barro. O barro também tem que ter uma certa experiência para pôr metal a mais. Porque se houver metal a mais, não há som correto. E é nesta localidade, terra de oleiros, de carpinteiros, de lavadeiras e de chocalheiros, terra de tradições e de património, terra onde se deu uma das mais importantes batalhas da guerra civil entre liberais e miglistas, que vive o Sr. Cecílio, sempre com vontade de fazer mais do que aquilo que pode.